Você ainda desperdiça sementes plantando no rastro do autopropelido? Então conheça o Zero Amassamento, a tecnologia exclusiva da Estara que desliga as linhas de plantio no tráfico do autopropelido. Com isso, você economiza até 4% de sementes. Afinal, por que plantar aonde vai amassar? Visite a concessionária mais próxima a você e saiba mais! Obrigado por assistir!